O cinema representou uma nova etapa na minha trajetória artística. O desafio foi lidar com uma intertextualidade de mídias, cinema, música e teatro, construindo um novo formato de ópera cinemática como filme de longa-metragem. Escrevi concomitantemente dois roteiros para este filme Liquid Voices, a história de Matilda Segalesco, um para o teatro e outro para o cinema. O filme foi lançado em 2019 e recebeu inúmeros prêmios nos festivais de cinema na Europa, Israel, Estados Unidos e América do Sul. Disponível no Brasil nas plataformas streaming, Now, Look e Vivo Play. Juntamente com o filme, lancei meu livro Além do Roteiro, que compila reflexões coincidentemente sobre o cinema como linguagem transversal. Meu roteiro de Liquid Voices, profusão de fotos e todas as partituras da ópera cinemática. Por essa razão, sinto-me honrada de participar deste congresso e estimulada pela temática do cinema como uma linguagem transversal. E aí E aí E aí Abertura